Eu, vamos a isso, eu tentei fazer um vídeo como é que é no People, vou tentar fazer isto o mais breve possível Tentei fazer um vídeo no meu telemóvel, mas como tenho um iPhone, imagens bem pesadas Então, o que eu queria dizer que eu disse no inicio de manhã, o vídeo que eu fiz é Primeiro, as crianças até dos 4 aos 9 anos deviam aprender Ou dos 5 aos 9, deviam aprender primeiro A primeira coisa que vocês deviam aprender é sobreviver através de frutas, plantas e flores Assim que vocês deviam tentar sobreviver primeiro Frutas, plantas e flores Querem comer carne, façam o que vocês quiserem Mas as primeiras coisas que vocês deviam tentar sobreviver é com isso A seguir, vocês deviam saber artes marciais até aos 17 E de 17 aos 23, vocês deviam saber como ir buscar a certidão de nascimento que vale milhões Para todas as raças, todas as raças, toda a gente nasce tem direito a ir Isso não posso discriminar Mas será que vocês vão buscar? Ok, não Não Vamos continuar Então é que Temos de dizer uma coisa a esses putos É de vocês putos que estão só a fazer merda Porque vocês não tem mulher Eu posso dizer ser sério Não tenho mulher há um ano e meio Mas eu conheço certas graças das cenas que fazem fruto ao ser um homem quando está sozinho Já posso dizer outros movimentos que fazem coisas diferentes O primeiro movimento é Retenção de semen Depois tens de bater a punheta como o caralho Primeiro retenção de semen A seguir tens de meditação Teste tempo é introspectivo Falas contigo, estás contigo Deixa estar com as mulheres Gostam bem umas das outras Mas odeiam-se Por isso Saberes tu como homem quem tu és A seguir Tu tens mesmo que ter Como tu disse Tu tens mesmo que ter Mas tu não te esqueças Este mundo aqui é das mulheres Só que as mulheres Planeiam para a gente desenhar o mundo Para elas Porque elas não sabem desenhar nada A mulher sabe fazer um desenho Mas a mulher não é Não vai construir nada A mulher não gosta de trabalho pesado Por exemplo Elas mandam boca Depois mandam os maridos irem lutar Porque elas mandam bocas Mas elas não vão lutar Elas vão mandar o marido lutar Mulher Sabe como é que é mulher né É aquilo que a gente mais ama Mas mulher A gente sabe mulher Tem que saber o lugar dela também E vocês putos Arranjem alguém E parem mais a matar-se uns aos outros Vocês não sabem Que circo do nascimento Nenhum de vocês Tinha necessidade Sequer de andar ai A matar-se uns aos outros A dar para quem Que saiu o caralha Hum? Não te ensinava isso na escola né Quem que o branco vai dizer Ah o branco quem traiu-te Foi o teu people Mas o meu people não sabia preto E eu como preto eu sei Estou dizendo o meu people Acho que o meu people está-me a dizer Eu sou tipo chivo Eles Este meu people Este meu people É a mesma people Que traiu o Cristo Cristo Não existiu Mas se existisse Era preto Existiu alguém com o nome dele Mas não foi ele Iachua Bem Pandera Iachua Bem Pandera Iachua Bem Pandera Isso toda a gente chama Jesus Cristo Iachua Bem Pandera Ele não existiu Cristo Mas Iachua Bem Pandera foi Não foi crucificado Foi enforcado E vocês vão continuar a dizer Não Meus putos Vamos ai Somos poucos Amo vocês Estão vindo a dar uma solução rápida